O prefeito do município de NAC, em Minas Gerais, Hélio Pinto de Carvalho, foi morto a tiros por um vereador depois de uma discussão hoje de manhã. O prefeito tinha 55 anos e estava em seu segundo mandato. Hélio Pinto de Carvalho, do PSDB, foi atingido por seis disparos feitos pelo vereador Marcos Alves de Lima, do PSDC. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois discutiam por causa de uma cerca quando o vereador sacou uma arma e atirou. Testemunhas disseram à polícia que o prefeito agrediu o vereador com um chicote quando o parlamentar revidou. O vereador Marcos Alves tentou fugir, mas foi preso em governador Valadares. Ele alegou que atirou para se defender. NAC tem seis mil habitantes e fica a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Hélio Pinto de Carvalho, de 55 anos, estava no segundo mandato como prefeito. O corpo será velado agora à noite na Câmara Municipal da cidade e o enterro está previsto para amanhã.